O Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, guarda no seu vasto repositório Azul Ijar um conjunto cerâmico singular que reproduz o desfile solene da tomada de posse do Papa Inocencio XIII, em Roma, no ano de 1721. Os professores e investigadores Alexandre Gago da Câmara e Carlos Moura têm vindo sobre ele a desenvolver uma investigação que lhes permitiu desvendar a singularidade deste painel. O desfile a que assistimos neste conjunto Azul Ijar de São Vicente de Fora mostra, na verdade, uma cena inusitada. É um grandioso cortejo com dezenas, se não centenas de figuras que se perfilam aos nossos olhos, enquadrado num cenário que evoca, pelos seus monumentos e uma série de referências eruditas aqui contidas, a cidade de Roma. Tudo isto se relaciona com aquilo a que, no século XVIII, época a que remontam estes painéis, se designava a Cavalcata del Possesso, isto é, um desfile equestre, solene, majestoso, que tinha lugar em Roma quando da tomada de posse de um novo Papa. E é isso que, justamente, sabemos-lo hoje, está aqui contido. Trata-se da tomada de posse do Papa Inocêncio XIII, um pontífice eleito justamente no ano de 1721, um Papa muito ligado a Portugal, uma vez que ele tinha sido núncio apostólico em Lisboa, isto é, representante da Santa Sé em Lisboa, o que levou como consequência a que a sua eleição como Papa tivesse sido jubilosamente acolhida na cidade de Lisboa e considerada, por parte da governação do rei D. João V, como algo de extremamente positivo para Portugal. Encontramos-nos perante um documento visual de extrema importância, que faz parte do acervo de lojar, ou do reportório de lojar, desse importante edifício na cidade de Lisboa. Trata-se de uma cavalgata, portanto, de um desfile, de um cortejo papal, que terminava em São João de Latrão. O que nós temos aqui é a presença do azulejo, do azulejo barroco, enquanto veículo transmissor de mensagens e de imaginários. Uma análise mais demorada deste painel, e através de dados confirmados documentalmente, leva-nos que foi possivelmente assentado José da Costa em 1737, e possivelmente da mão do pintor da oficina de Valentim da Almeida. O azulejo, esse meio tão expressivo do barroco português, reproduz nesta parede uma aparatosa festa barroca, que se situava entre o profano e o sagrado. O pintor de azulejos conduz-nos à definição de um discurso lógico e de um percurso visual, centrado na vivência do espaço, como suporte da pintura parietal, e na própria dimensão da representação pictórica, respectivamente, o cortejo papal, o espaço das arquiteturas e as figuras nele representadas, destacando-se a do Papa Inocencio XIII. A composição uniformiza-se com uma contínua e exuberante cercadura recortada, com diferentes motivos decorativos do repertório figurativo, tão ao gosto joanino, cartelas, conchiados e crubinhos. A gravura de Giovanni Fressa é o modelo gráfico que inspira toda a composição. Percorrendo a sua leitura da esquerda para a direita, o cortejo comandado pela cavalaria, onde participa a mais alta hierarquia eclesiástica, evolui em sentido ascendente, descrevendo este modelo de linha zigzagueante e que o pintor transcreve em alguns trechos. Sob o ponto de vista histórico, é interessante perceber como se pode chegar a um conhecimento em termos de história de arte ou de história geral, mais detalhado do acontecimento que aqui é reproduzido. Temos fundamentalmente três fontes que nos permitem aprofundar a questão. Em primeiro lugar, a gravura que foi possível identificar, que reproduz a famosa cavalcata de 1721 e que, na posse dos mestres azulejares, levou à execução de todo este conjunto. Trata-se, portanto, da fonte iconográfica. Há depois uma segunda fonte, que é uma relação impressa, isto é, um folheto de 23 páginas, 23 densas páginas, onde se conta todos os pormenores das cerimónias, folheto publicado em Roma, como acontecia sempre nestas ocasiões, justamente no ano de 1721, poucos meses depois do acontecimento. E, finalmente, também, poucos meses depois dos factos, um famoso discurso que foi proferido na recém-criada Academia Portuguesa da História, pelo quarto conde da Ericeira, de elogio de homenagem ao antigo núcio de Lisboa, Michelangelo Conti, agora Papa Inocêncio XIII. E é do conjunto dessas referências que nós podemos perceber de que maneira é que todo este conjunto foi pensado e, simultaneamente, descodificar alguns dos pormenores e alusões de caráter religioso, mas também, e muito marcadamente, de caráter político aqui contidos. No centro desta composição aparece o Papa Inocêncio XIII, sentado na sua liteira, rodeado do cortejo e dos seus palaverneiros. No entanto, o pintor, sem nunca ter ido a Roma, sugere e repinta aqui uma Roma imaginada e recriada, com a introdução do Castelo de Santo Ângelo, como o Coliseu, criando uma atmosfera que, na fonte gráfica, não se consegue extrair. Como, por exemplo, a questão da presença de pássaros, que são apontamentos deste teor atmosférico. Com esplêndida e rara magnificência para celebrar as glórias de sua santidade, a triunfal cavalgada leva-o do Vaticano à Sacro Santa Basílica de São João de Latrão, para dela tomar solenemente a posse. Roma, que desde os tempos antiquíssimos costuma erguer arcos e troféus aos seus Césares vencedores, agora crescida e adulta na verdadeira religião, não podia conceber nada de mais admirável para honrar o Santíssimo Vigário de Cristo. Um dos aspectos mais interessantes que podemos perceber nesta sequência narrativa da magnificente cavalcata, que teve lugar em Roma em 1721, prende-se com a participação dos dois cardeais portugueses, Dom Nuno da Cunha e Dom José Pereira de Lacerda. Estes dois cardeais foram enviados para o conclave pontifício, só que chegaram tarde. A viagem demorava, o conclave foi muito rápido e, uma vez desembarcados em Roma, tiveram a grata surpresa de saberem já da eleição do novo Papa, exatamente aquele que eles tinham em vista eleger. Ora bem, sabemos pela lista dos participantes na cerimónia que os dois cardeais portugueses estiveram presentes, como é bem de prever. Ora, isso pode-nos fazer supor que eles terão estado, porventura, relacionados com a encomenda destes painéis e talvez possam estar, quem sabe, até aqui retratados. Hoje é o primeiro dia que se sabe em Lisboa a gloriosa e feliz eleição que se fez em Roma. Para a suprema dignidade da Igreja Católica, na pessoa do iminentíssimo e reverendíssimo Sr. Dom Miguel Ângelo Conti, protetor dos negócios da Coroa de Portugal, que antes foi núncio e cardeal deste reino, e que escolheu o nome de Inocêncio XIII Pontífice da sua ilustríssima família. Música 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 Música